E aí, clã, beleza? Eu sou a Isa, e hoje eu vou estar fazendo uma coisa muito foda, especial de 100k, muito obrigada a todos vocês que são meus inscritos, velho, eu só nunca imaginei que eu chegaria 100k, eu juro, eu vou fazer uma coisa, tipo, eu tô aqui no Discord, e eu vou falar com o pessoal, depois eu vou puxar cada um, olha quem eu chamei! Ah, Isa, eu queria ficar por último! Então, fala aí pra gente, quando você conheceu o canal? Quando você conheceu? Eu conheci, você tava com mais ou menos com 700 inscritos. 700 inscritos? Meu Deus, você vem então aqui no canal, hein? Tipo, a Nath vai ficar aqui, porque a Nath não fala nada, a Nath está comigo já faz 500 anos. A Nath é assim mesmo. Eu sou a Anciã. Você quer falar alguma coisa? Não, eu simplesmente estou com vergonha. Eu sou eu. Eu sou a babaca que aparece nos vídeos, nas lives. O que você mais gosta do canal? É, os vídeos que você faz de... de abrindo baús, que é engraçado, as associações. Oi, Miss, tudo bem? Como é seu nome? Carolina. Carolina? Que nome lindo. Obrigada. Você está com vergonha? Muito bem. Não precisa ficar com vergonha. E aí, quantos anos você tem? Treze. Treze? Uhum. E já tem esse vozeirão? Com 13 anos, minha voz era de esquilinho. E aí, Miss, você está com a gente no canal faz quanto tempo? Seis meses. Dois meses? Uhum. Eita, pega. Faz tempo, hein? E aí, o que você mais gosta do canal? Fala pra gente. Hmm... Bug. As gameplays. Das gameplays? Uhum. Esse sotaque. Eu não consigo falar quem tem esse sotaque porque eu começo a falar com esse sotaque também. Ah, então é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? Eu adoro muito o teu canal e os teus primos. Ah, muito obrigada. De nada. É você que falou que é de Portugal, não é? Uhum. Estou percebendo. Esse sotaque é muito foda, velho. Oi? Senhor? Eu, 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 eu. E aí? Fala o seu nome pra gente. É João, mano. João? E aí, João, tudo bem? Você joga pra caralho. Ah, obrigada. Você sabe o bagulho do Steam? Você postou um vídeo de Steam, se eu não me engano, não foi? O quê? Eu jogo solo, mano. Você jogou toda sozinha, mano. Você acha que ele jogou 10 anos? Você deve ter uns... uns 20, sei lá, 18. Eu tenho 15. 15? Não parece. Nossa, 15 anos. Oi. Oi. E aí? Tudo bem? Como que é seu nome? Fala pra gente. Mikael. Mikael? Mikael. Que nome legal. É nome de anjo isso aí. Ah, sério? E aí, você tá com a gente faz quanto tempo no canal? Eu... acho que eu me inscrevi em 50k. Já vem então, hein? Você quer falar alguma coisa? Não. Não? Hum... vamos x1. Quer x1? Não, 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 não. Queria agradecer. Você. Pula a oportunidade. Deixar eu jogar com vocês. Imagina. E vocês, qual? Valeu aí. Imagina. Oi. 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 Ai, meu Deus. Você chama de um pouquinho. Como você chama? Eu me chamo... ah, eu não sei. Você esqueceu seu nome? Eu não sei meu próprio nome. Como você chama, Zé? Me chamo de Du, então. Du? É, que meu nome é José Eduardo. Ah, José Eduardo é um nome muito lindo. Viu? Tem que falar pro seu. José Eduardo. Nem acho. E aí? Você tá com a gente faz quanto tempo? No canal? Eu te acompanho desde o primeiro vídeo que você fez lá com a webcam. Meu Deus. Sério? É, sério. Nossa, faz tempo, hein? Desde quando você fazia aqueles vídeos de gameplay com aquela... Que parecia o seu inteirinho, assim. Filhote. Muito obrigado por estar junto com a gente. Nina. Primeiro eu quero que você fale seu nome pra gente, filhote. Meu nome é Thales, Thalinha. Thalitas. É Thales. Quantos anos você tem, filhote? Eu tenho 14 prazo. 14. Finalmente é uma pessoa que tem a voz pra idade, né? Porque você viu aquele cara ali de cima que ele tinha uma voz de quem tinha 30 anos. Aí, pessoal, por que puxar o Luke? Porque ele é meu filhote. Porque eu sou filho, tá bom? Gente, eu puxei o Luke porque o Luke tanto quanto os outros também é meu inscrito. E além de ser meu inscrito, ele é meu moderador, ele é meu filhote. Meu e da Nath. Sim, ele tem três mães. Eu, a Nath e a mãe dele. E o Luke sempre ajudou muito. No começo, ele falava só com a Nath, né? Ele só amava a Nath. Mas, depois que ele começou a falar comigo, eu fiquei vendo essa vozinha fofa e ficava ai meu Deus. Então, obrigado, filhote, por estar ajudando sempre a gente, por estar aí sem cá. É nóis. Uhul! Oi, como você chama? Gabriel. Gabriel? Aham. Quantos anos você tem? Treze. Eu chamei você pra cá pra agradecer por você estar junto. A gente bateu sem cá e você tá aqui com a gente. Muito obrigada. Pois é, eu abri o teu vídeo lá hoje. Aham. Tava vendo os comentários. Nossa, ah, chegou sem cá. E aí? Seu nome é Carlos. Quantos anos você tem? Onze. Onze? É. Não. E você tá com a gente desde quantos cá? Você lembra? Isso eu não lembro. Não? Mas faz tempo? Faz. Você tá com vergonha? Não, Rumi. Não precisa ficar com vergonha. Eu chamei você aqui pra agradecer por você estar junto. Ah, agora que a gente chegou sem cá, muito obrigado por ser inscrito. Eu chamei você aqui pra agradecer. Tá, obrigado. Você tá com vergonha. Você tá com vergonha, né? Eu tô sentindo. E agora a gente vai falar com quem? Com a Nath. É claro. Quê? A gente vai falar com a Nath. Quê? A Nath é minha tradutora. É minha moderadora. Eu sou a nerd do canal. É minha namorada. É a nerd. Ela é tudo. Eu achei que eu era casada contigo. Como assim, namorada? Me esposa tudo. Qualquer coisa de imaginar, a Nath faz parte. A Nath tá comigo. Desde antes do teu canal. Quanto tempo faz que eu te conheço? E eu sei que ela não acreditava que meu canal ia chegar sem cá. Porque... Que mentira da porra, velho. Que mentira! Ela devia ficar essa porra e não vai chegar sem cá, né? Mentira, gente. A Nath sempre me ajudou. Mas agora eu vou deixar a Nath falar um pouco. Pode falar. Mas o que que é? Não fica com vergonha. Você é meu bebê. Eu tava reclamando do mundo com vergonha. Agora eu tô com vergonha. Mas se furei muito. Não fique com vergonha. Fala, fala. Eu lembro, tipo, do dia que você chegou pra mim e perguntou se era uma boa ideia fazer um canal, sabe? Ahn. E em um ano você dá com 100k? É tipo... What the fuck? Eu tô muito orgulhosa de ti na real, cara. Muito obrigada. Eu sabia que ela ia falar isso. Porque mãe fica orgulhosa dos filhos. Eu sou tua mãe agora ainda. Gente, a Nath é tipo... Sei lá. Acho que sem ela não teria Discord. Eu só faço tudo. A Nath é tipo... Ela faz tudo. Sem a Nath não teria Discord. Sem a Nath não teria Twitch boa. Porque eu não sei nada da Twitch. Sem a Nath não teria skins. Porque ela me dá skin pra caralho. Eu tô muito feliz de chegar sem cá. Porque agora o canal, tenho certeza, vai crescer mais e mais. Eu vou poder, sei lá, dar mais visibilidade pra pessoas assim, como a Nath, que é muito boa. Que tipo, do nada ajuda, tá ligado? Porque eu quero muito que se eu ficar conhecida, a Nath fique conhecida comigo. Porque... Por quê? Ela me ajuda muito. E tipo, é muito bom saber que existem pessoas que não precisam te ajudar, mas te ajudam. A Duda também. A Duda não tá aqui. Ai, Duda. Ai, gente. Agora todo mundo tem que falar do Duda ao mesmo tempo. A outra foda, que sempre me ajuda, é a Duda. A nossa outra bebezinha especial. Awww. Duda, eu tô gravando um vídeo especial de 100k. Eu falei um pouco aqui com o pessoal do Discord. E agora eu quero falar um pouco com você. Eu só quero agradecer, porque o amor que eu tenho por você é gigante. Ai, você vai fazer eu chorar. Para. É gigante. É gigante. Gente. Gente. Eu gosto muito de você. Eu acho que foi a primeira pessoa no YouTube que eu quis ajudar mesmo. Não. Quis ali ajudar. Gente, eu conheci a Duda do nada. A Duda apareceu do nada. Tipo, sabe? A Duda veio do céu igual um anjo. É, tipo, do nada. Olá, senhor. Cadê? Oi. Tudo bem? Muito bem. Sempre que essa voz animada é feliz. Oh, super animado. O Cadê tá todo dia com a voz de quem acabou de acordar, né? Ah, eu tô bem de boa, mas... Gente. O Cadê também é outra pessoa que eu conheci. Mano, eu acho que foi no começo do canal também que eu conheci o Cadê, velho. Agora ele... Agora ele é o Moe da Duda. Verdade. Nós unimos um casal. Melhor... Melhor casal. Melhor casal. E ele sempre... E ele sempre falava que você ia chegar ao 100k, né, meu amigo? Oh... Verdade. Vocês são fofos. São muito fofos, gente. Desde quando ela tinha 60k, eu falei, ó, até o final do ano tu vai chegar ao 100k. Oh... Gente, é o casal mais fofo do mundo. O melhor casal do mundo. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de 100k. Muito obrigada quem acreditou em mim e quem tá comigo. E quem vai ficar comigo até quando eu chegar a meio milhão. Um milhão. 300 milhões. Tamo junto, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Bom, gente. Então agora vou continuar o vídeo. Lembrando que eu cortei algumas partes lá da conversa no Discord. Eu tentei conversar com todo mundo que tava online que queria conversar comigo. Os cagões ficaram com muita vergonha. Mas teve muitas partes que eu tive que cortar. Porque senão ia ficar muito grande e vocês iam ficar me xingando. E outra coisa que eu pedi. Eu pedi pra algumas pessoas, as mais próximas a mim, gravarem alguma coisa. Falar alguma coisa pra mim que eu queria colocar no vídeo, né? E o Mika não me deixou ver o que eles responderam. Tipo, eles mandaram um videozinho que eles fizeram pelo Whatsapp. Só que o Mika não me deixou ver. Porque o Mika juntou todos eles. E agora ele vai fazer, tipo, eu reagir ao que essas pessoas importantes pra mim falaram. E eu sei que eu vou chorar porque eu já tô quase chorando. Porque eu sou uma batata cagona. Eu choro muito fácil. Então, vamo lá. Gente, eu tirei o óculos. Porque eu sei que eu vou chorar. Ia embaçar meu óculos. E eu não ia enxergar mais nada. Então, vamo lá agora. Ah, e quem quer me ver sem óculos, tá aí. Especial de 100Ks ou sem óculos? O Domingão destaca. Que medo? Que medo? Que medo disso? Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Ei, gente. Ai, cara. Ficou uma bosta. E aí, Klan? Beleza? Aqui é a tormenta. Gente, queria dar os parabéns pra Isa, que bateu a marca de 100 mil inscritos. Não é pra qualquer um. Só quem passa por isso sabe o quanto de trabalho e de esforço está envolvido pra chegar numa marca dessa. E parabéns também pro Michael, que é esposo dela. E eles trabalham junto. Ele cuida da parte administrativa do canal dela, entre outras coisas. E, meu, parabéns aos dois. O mérito é dos dois. E é isso aí. Gente, sucesso, Isa. Você vai estourar muito. E, se precisar do Tormenta, estou aqui. Beleza? Obrigada. É nóis. Beijos pra vocês e tamo junto. Falou. Oi, Isa. A Duda. Eu estou muito feliz que você conseguiu os 100k de inscritos. Eu sei que você está muito feliz e eu também estou muito feliz por você. Sério. Eu te amo tanto. Você não tem noção do quanto você é especial pra mim. Obrigada. E eu espero muito que você nunca deixe de ser essa pessoa incrível que você é. Um super beijo. E eu te amo muito, muito, muito. Um beijo. Eu também te amo. Eu sou ainda maravilhosa. Quero começar dizendo, principalmente, parabéns pela grande marca. Atingir 100 mil inscritos não é pra qualquer um. Não é fácil. Então, pouco tempo, principalmente. Primeiro 100 mil de muitos que ainda virão. E estou muito orgulhoso. Dizer que estou realmente muito orgulhoso de ver minha irmãzinha atingindo essa meta. A gente sabe que isso dá um estímulo muito grande. Essas conquistas que a gente consegue continuar cada vez mais com esse trabalho. E, principalmente, a gente que cria conteúdo. Sabe o quanto é difícil pensar, ser criativo, editar vídeo, dar um puto trabalho, streamar. E, às vezes, quem só assiste como espectador não sabe tudo o que tem por trás disso. De criar um canal dos perrengues que a gente passa. É difícil, gente. E, realmente, eu estou muito orgulhoso de ti. E dizer que isso é fruto do teu trabalho. Tu é merecedora disso. E te desejo todo o sucesso do mundo. E é isso aí, Isa. Um beijo. Te adoro muito. E é isso aí. Beijo. Beijo. Obrigada. Isa, eu estou gravando esse vídeo aqui para te parabenizar pelos 100k de inscritos que você conseguiu. Eu sigo você desde os 2 mil inscritos. E foi muito bom ver o crescimento do seu canal. Muito bom mesmo. Você é uma pessoa muito linda. Muito fofa. Muito carismática. E muito preciosa. Você merece muito mais do que isso. E não tem muito o que falar. É isso. Um beijo para você. E muito sucesso. Fala, Isa. Tudo bom contigo? Cadê? Soube que você bateu 100k de inscritos. Meus parabéns. Tudo de bom. Todo sucesso do mundo para ti. Que continue assim. E que venha os 200k. Obrigada. Cadê? 100k bebê. Eu estou muito orgulhosa. Eu estou muito orgulhosa de ti. E eu estou muito feliz por ver o quanto você está crescendo. Porque eu lembro o dia que você falou que você queria abrir um canal. E eu também queria te lembrar mais uma vez. Que eu sempre vou estar aqui para te ajudar. Que eu sempre vou estar aqui para ti. E que eu vou te apoiar em tudo o que você precisar. E eu te amo muito. Parabéns. Obrigada. Eu tenho muito potencial. Tá bom? E eu te amo muito. Obrigado por tudo. Eu vou estar sempre aqui para te ajudar. Beijo. Eu te odeio, Mica. Porque você colocou essa musiquinha inútil. Você é foda. Você colocou essa música inútil. Só para eu chorar. Nem começou o vídeo. Acabou. Passou. Passou. Gente. Nem começou o vídeo. A troja estava chorando. Nossa. Estou com uma cara de psicopata agora. Eu te odeio. Gente. Calma aí. Alguém tem um lenço. Cadê o lenço? Pega um lenço. É camisa. É camisa. Gente. Todo mundo depois que chora tem uma crise de riso. Então é isso. Esse foi. Um especial de 100k. Esse foi o mais especial para mim. Porque. Gente. Como o Scott tinha falado. É bem difícil chegar. Tipo. Nesse. A 100k. O Mika me ajudou muito. E sem falar. Todas essas outras pessoas que falaram aí no vídeo. A Bebê Nath. A Duda. O Cadê. O Tormenta. O Squall. O Luke. Todos eles foram pessoas que sempre estiveram comigo. Sempre me ajudaram. Sempre. Tava. Tipo. O Mika é meu editor. Se o Mika não teria canal. Porque foi ele que teve a ideia. De. Desculpa. De ter o canal. E o Mika me ajuda muito. Desde o início. A Nath também. A Nath. Tipo. Eu conheci a Nath antes do teu canal. Eu falei. Vou fazer um canal. O que você acha? Ela. Mas tipo. Ela é muito inteligente. Ela sempre me ajudou. A Duda é uma fofa. Meu Deus. A Duda. Eu amo todos eles demais. O Cadê também. O Cadê e a Duda são o melhor casal. Porque eles são foda. Ahn. O Squaw. Né. Meu irmão. E. O Tormenta velho. Eles me ajudaram muito. 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 O Tormenta. Ele era meu fã. Ele falou. Ele era meu fã. E eu apareci na live dele. Tipo. Oi gente. Que eu. Eu gostava de aparecer do lado. Em live. Que era pequena. Tipo. Quando eu tinha um 50k. Assim. Canal menor que o meu. Eu ficava aparecendo nas lives. Falando oi. Pô pessoal. Aí o Dan. Tipo. Mano. Eu era seu fã. Nossa. Meu cabelo. Tá uma bosta. Aí o Dan. Ficava tipo. Mano. Eu era seu. Eu sou seu fã. Se eu não que eu. Para. Aí tipo. Eu adicionei o Dan. O Dan. Virou nossa amiga. O Minho e do Mika. Então ele é muito importante. O Skaw também. O Skaw sempre tá ajudando. E eu tô ajudando ele. Eu tô ajudando mais ele. Do que ele me ajudou. Desculpa. Tô brincando. Mas gente. Muito obrigado. Foi lindo isso que vocês falaram. Eu chorei por causa da música. Só. Eu juro. Tá brincando. Eu sou uma batata. Qualquer coisa vocês falaram. Se eu encontrar vocês algum dia. Algum dos meus inscritos. Se algum dia eu encontrar vocês. Vocês podem me abraçar. Podem me gritar. Pode sair na rua correndo. Só se olhar para mim. E falar. Se eu sou seu inscrito. Se você sair correndo de vergonha. Eu vou sair correndo atrás de você. Então. Não tenho vergonha de mim. Eu percebi que eu entrei no Discord. E muitas pessoas que eram com vergonha de falar comigo. Mas não fiquem com vergonha. Eu não tenho vergonha. Por que vocês tem vergonha? Eu falo para tipo. Um monte de pessoas. E eu não sinto vergonha. Por que você tem vergonha de falar comigo? Então eu não sinto vergonha. Se vocês me verem em algum lugar. Pode me abraçar. Pode. Se você falar alguma coisa para mim. Eu vou chorar. Pode ter certeza. Porque eu sou uma batata. Eu choro mesmo. E o Mika me trollou. Colocando essa música triste. Porque essa música é muito triste. Música de morte. Tá. Bom. Então foi isso. Muito, muito obrigado mesmo. Quem sempre esteve comigo. E quem sempre está. Desculpa. Mas eu estava para não colocar 100 mil pessoas. Me mandando um vídeo. Né. Mas aí eu peguei as pessoas que. Eu sei que estão comigo. Tipo. Desde quando eu nem. Nem queria criar um canal. E. Também as pessoas que eu conheci. Tipo. Quando eu tinha um K. Quando eu tinha 900 inscritos. Sabe. Bem pouquinho mesmo. E é isso aí. Espero que todos vocês. É. Tenham tudo em dobro. Do que vocês desejam para mim. Tá. Se você me deseja coisas boas. Mas eu espero que tipo. O dobro de coisas boas. Vão para vocês. É. E muito obrigado. Por estarem. Estarem aqui comigo. Fazerem parte da nossa família Barri. E. Desculpa. Não poder jogar com todos. É porque. Eu não consigo mesmo. Mas. Eu juro gente. Eu tento sempre. 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 Dar atenção para vocês. Porque. Porque. Eu sei como é chato. Tipo. Alguém que você admira. Não poder te dar atenção. Eu sei que as vezes a pessoa não quer. Mas eu sei que com esforcinho. Dá sim. E eu sempre tento. Falar com o máximo de pessoas que eu consigo. Responder no Insta. No Face. Em todos os lugares. Beleza. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve. Para nossa família aumentar cada vez mais. Compartilha esse vídeo. Se você quiser. Ver alguém zoando. Porque eu chorei igual uma retardada. É isso aí gente. Espero que vocês tenham tudo de melhor. Sempre na vida de vocês. Obrigado a todos do vídeo. Que falaram essas coisas lindas. Vocês são filhos da puta. Me fizeram chorar. Mas. Amo vocês. Todos vocês. São. Tipo. Me importam cada um de vocês. Mesmo eu não conhecendo vocês. Saibam que. No meu pensamento. Eu me importo. Com todos vocês. Então. Muito obrigada. E. Falou-se. Tchau. 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 Tchau.